Jesus ressuscita Lázaro, um milagre que Jesus fez. Lázaro e suas irmãs, Maria e Marta, eram amigos de Jesus. Um dia, Lázaro ficou doente. Maria e Marta contaram a Jesus e pediram que ele viesse para sua casa, pois ele estava viajando por aquela região. Jesus decidiu esperar por dois dias antes de visitar a casa deles. Ele disse aos discípulos, essa doença não irá matar Lázaro. Deus vai mostrar o seu grande poder que foi dado ao seu filho através disso. Quando Jesus finalmente chegou à cidade, Marta veio correndo até ele e chorando. Jesus, Lázaro morreu. Se você tivesse vindo antes, ele ainda estaria vivo. Mas eu sei que mesmo agora, Deus irá dar tudo o que você pedir a ele. Ele irá viver, Jesus a consolou. Sim, eu sei. No fim dos tempos, quando Deus irá ressuscitar todos os mortos para entrarem em seu reino. Eu sou a ressurreição e a vida. Se você confiar em mim, você viverá mesmo que morra. Você acredita nisso, Marta? Sim, eu acredito. Marta voltou para casa e enviou a sua irmã para Jesus, que ainda estava fora da cidade. Quando Maria encontrou Jesus, ela disse, Se você estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Jesus perguntou para ela, Onde vocês enterraram ele? Quando Jesus viu a tumba, começou a chorar. As pessoas que estavam ao redor se perguntaram, Não era ele que fazia muitos milagres? Por que ele não curou o seu amigo? Jesus pediu para que removessem a pedra que estava na frente da sepultura. Ele está lá por alguns dias já, mencionou Marta. Seu corpo deve estar em decomposição e cheirando mal. Eu não disse a você que eu irei mostrar o meu poder através dele? Respondeu Jesus. Então as pessoas removeram a pedra. Jesus agradeceu a Deus. Obrigado porque você me ouve. Então ele se virou para a tumba. Lázaro, venha para fora. No mesmo instante, Lázaro estava vivo novamente e andou para fora da tumba, ainda coberto por lençóis. As pessoas que viram isso agora acreditavam que de fato Jesus foi enviado por Deus.